Olá pessoal, hoje é dia de pegar a estrada! Bom pessoal, então hoje nós estamos indo aí, pegando a estrada, indo diretamente para Caconde. Estamos a serviço, vamos produzir um filme para o diretor Alessandro Guimarães e aí vocês vão acompanhar tudo agora. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A grua, a gente vai montar a grua aqui, então a gente vai pegar 3.6 metros até aqui em cima, certo? E a gente vai fazer um denital, terminou, acabou, essa é a tena, certo? Terminou aqui, a gente vai montar um doisinho da grua, vai tirar um segmento, vai tirar um segmento, a primeira coisa, a primeira coisa, deixa o ator chegar, a gente vai fazer a cena dele passeando de lá até aqui, então a gente vai montar o tripé com a rodinha, finalizou aqui, beleza, partiu a grua, vem a grua, fecha a grua, fechou a grua, terminou a grua, guarda a grua, encosta num canto e aí a gente vai pegar só o tripé e a rodinha mesmo e fechou, entendeu? Aí não vai te dar de rio, não vai te dar de nada Deixa eu te explicar a história, a história é o seguinte, o Max, que fez ganhar, vai entrar para aquela porta esquerda e ele vai parar ali, entre o ato, do esse lado, essa é uma das cenas, após essa cena, ele vai andar, vai caminhar até esse segundo banco ele vai sentar e vai ter os devaneios dele, certo? Após esse devaneio, a milícia vai entrar, a milícia vai ficar exatamente aqui Os figurantes vão vir também tudo aqui, tá, gente? E ele vai dialogar com o Max, essa cena final, o abraço e tal, e tal, e tal Enquanto ele está descendo no altar, aqui com o caixão, onde está o papel, os figurantes vão ficar em volta Cada tempo tem uma forma diferente, mas a história de hoje é essa aqui Olha que beleza, o Lama Chantor, ou não? E a Sincerita do Zua E olha que ela nem está tão montada, assim E olha que ela nem está tão montada, assim Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau